Música Parabéns a todo mundo, a organização, todo mundo Lembrando que nos próximos dias de semana teremos mais atrações de renome nacional Exatamente, Rosa de Saron, dia 16, dia 16, dia 20, a Cassiânia E temos surpresa aí pra quinta-feira agora, hein? Vamos soltar ainda não, mas que deve ter surpresa aí Pronto, surpresa pra quinta-feira Vamos acompanhar nesse momento o padre interage também aqui Convidando à frente do palco principal o prefeito de Caxias e a primeira-dama Prefeito de Caxias, Fábio Gentil, a primeira-dama, Letícia Gentil Gente, vocês são muito chique, gente Olha, quero agradecer, viu, seu prefeito? Parabéns por essa cidade tão bonita, parabéns Até casa do Papai Noel tem aqui, gente Até neve Até neve Tá até neve, gente Olha, vou te falar uma coisa Nós estamos, olha aqui, ó Nós vamos fazer uma ola aqui, ó Nós estamos, quando eu falar, nós estamos ao ver pra TV Guanaré Todo mundo levando a anza, tá bom? Nós estamos ao ver pra TV Guanaré Olha aí, gente, diretamente pra TV Guanaré, a televisão de Caxias, olha que beleza De novo, tá vendo? Que beleza Muito obrigado também a cobertura, o pessoal da TV Guanaré, que tá vendo, tem um conto ali, muito obrigado Parabéns pra essa festa muito bonita O prefeito, quero agradecer a gente, a nossa primeira-dama, a Letícia Gentil, quero agradecer muito, quero agradecer muito a Secretaria de Cultura e o secretário, Arthur Tirino, uma salva de palmas A gente quer agradecer muito, olha, hoje eles foram me buscar lá em Terezina O Jajá, cadê o Jajá? O Jajá tava por aí Jajá, vem cá, Jajá Aí, ó Aí, ó Foi lá me buscar Nesse momento, o Padre Juarez de Castro Convida algumas pessoas que estão colaborando para o sucesso Para o sucesso desse grande evento, desse grande show Que é a presença aqui do Padre Juarez de Castro E também aqui, nós temos o Bispo da Diocese de Caxias Bispo, Bispo da Diocese de Caxias, nós estamos ao vivo aqui para a TV Guanaré Bispo, eu queria que o senhor falasse, o senhor tá satisfeito com tudo que tá acontecendo aqui É, de fato, de fato, nós estamos muito satisfeitos É um momento muito importante Não só para os católicos, mas para todos que gostam de uma boa música Que fala de Deus E encerrando o festejo da Senhora da Conceição Em unidade também com outras paróquias da Diocese É um momento muito significativo, viu Só perder é o que não vem Na próxima vez você vem, viu Que Deus te abençoe Muito obrigado Falei então aqui com o Padre Padre, no caso é o Bispo da Diocese de Caxias Dom Sebastião Lima do Arte Que está acompanhando também o Padre Juarez de Castro Nesse grande momento de interação com o grande público Que veio prestigiar esse grande show Nesse momento, nesse momento eu vou pedir para que o Bispo da Diocese de Caxias Dom Sebastião Possa também Dar a benção a todos A Caxias que organizou tudo, falou com a gente, falou tudo Olha, você mesmo trabalha aqui, viu Trabalha aqui, né Dá trabalho Dá trabalho Eu Caxias, muito obrigado Muito obrigado, viu E olha aqui, ó E eu vou voltar na inauguração Porque ele está falando, né Eu vou falar isso também Na inauguração da Santa Vou cobrar Concorda Tá bom? Só explicar para vocês uma coisa Vocês podem Nós tiramos um monte de foto Nós gravamos, gravamos tudo aqui Eu vou lembrar vocês Quarta-feira, três horas da tarde E vou mostrar na rede de vida, tá bom? Inclusive o Bispo cantando e dançando Tá bom? Olha, e quero dizer também para vocês As fotos que foram tiradas Todas as fotos que foram tiradas Nós vamos botar no site Pode seguir no Facebook, Padre Joalês Pode seguir no Instagram Que é Padre Joalês também Tá bom? Pode pegar as fotos Pode fazer o que você quiser Eu sempre peço uma coisa só para as pessoas Que é ser em relação à foto Tá bom? Só isso eu vou pedir Pode pegar foto Mas não faça na fuma o documentário Essa é a sua certeza Aqui ó Eu vou dar a palavra para o Bispo então Nesses vídeos para lá Aí depois ele vai dar a bênção para mim Tá Então Como ele está aniversariando hoje E aniversário de ordenação Nós vamos fazer a bênção aqui dividida Eu fico com o Antigo Testamento A bênção que Deus pediu Que Arão abençoasse o povo de Israel Que o Senhor dá a bênção Nossa Cristã Trimitária Amém Com seu Aracerdócio Ok? Lembrando Que Deus seja convosco Deus abençoe e vos guarde Neste momento acompanhamos a bênção Que é dada pelo Bispo da Diocese de Caxias Dom Sebastião Lima Duarte Eu sou o poderoso Que é a intercessão de Nossa Senhora Nossa Mãe Abençoa e conduz Esse nosso pastor Dom Sebastião Que ele seja santo Cada vez mais Senhor Como Bispo Como Sacerdote Que dê o coração Nos dois Nós te pedimos Para que a gente Para que Nossa Senhora Senda ao lado dele Sempre lhe dando forças Para conduzir Lembrando que Lembrando que A programação do Natal Iluminado Continua E convidamos Todas as pessoas Que estão nesse momento Acompanhando a programação Da TV Guanaré Para que amanhã Possa vir A Praça do Panteão E acompanhar As apresentações Do Natal Iluminado De Caxias Natal que tem Muitas surpresas E novidades Para todos os Caxienses Sempre aos finais de semana De sexta a domingo Muitas apresentações E amanhã tem o espetáculo Magia do Natal E outras atrações Você é convidado A participar Do Natal Iluminado De Caxias Nós finalizamos Essa participação Com Música Do Padre Joarês De Castro Música E se quiser saber Pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou E se quiser saber Pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou Olha aí, olha É assim Hoje eu tenho que ir Jesus no meu coração Eu não tenho o show Eu não tenho o meu Porque Jesus é a sol da minha Você que acompanha A nossa programação Voltamos a qualquer momento Com outras informações Mas você pode acompanhar também Outras informações No portal da guanaré.com.br Júlio Massilva Com imagens de Jossano Façanha Para a TV Guanaré É pra lá que eu vou Se quiser saber E se quiser saber Pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou Música Música